O Daniel Jonas ainda está aqui, ele mandou mais duas, sim Renato, você me treinar na verdade, sou muito seu fã, de verdade, peço a Deus todos os dias para te conhecer Renato. O Lucas agradeceu por ter respondido a pergunta e falou que na próxima turma do projeto ele está dentro. A Bruna Souza mandou assim, tiozão, a equipe liberou as inscrições do projeto perguntando, quero entrar, mandou umas carinhas também. E está legal esse projeto, hein? Tati e o Renato ainda tem... O Beltrinho, ele manda umas perguntas sempre mais sacanas, mas agora ele mandou uma... Tati, qual o hábito mais exótico do Renato? Ele organiza roupas e cuecas por cor? Tem alguma cueca ou ceroula exótica? Ai, qual a situação mais de braçosa? Ceroula, Renato. Ceroula, Renato. O Renato não usa mais ceroula até uns 80 anos, né Renato? O Renato é bem organizado, mas ele não tem nada exótico. Meu amigo, primeiro ponto. Você acha que um executivo como eu, com o tempo que eu tenho, arruma cueca na gaveta? Tem uma pessoa para arrumar minhas cuecas, arrumar meia. Tempo, para mim, é dinheiro. Eu arrumo nada. O que eu tenho é manter as coisas organizadas. Segundo, a Tati sabe. Deixa eu só ler aqui. Daqui a pouco o Daniel vai perguntar se o Renato preferir ele ou a Tati. Muito bom. Não, deixa o Daniel em paz. Outra coisa. Segundo ponto. Eu, a Tati sabe. Eu tenho uma paixão. Eu gosto de cueca. Então, eu uso cueca sempre. O que foi, Maurício? Ficou muito estranho. Ficou estranho a palavra de cueca, né? Foi mal. Ficou muito estranho. Eu sabia que eu ia fazer uma merda. Ia dar de bandeja para o João. Toma, João. Para o Body Dream. Toma, João. Tem um negócio de cueca, velho. Toma, ufa. Não só sou eu. Ele está até vermelho, velho. Toma, João. Ele está olhando na hora. Eu só baixei a cabeça. Eu olhei na sua cara e já falei merda, né? Eu olhei na sua cara e já pensei. Falei merda, né? Achei o porco e a cueca foi foda. Ai, mano. Ai, eu sabia que ia dar errado isso aqui, velho. Ai, Renato. Estava indo bem até, Renato. Eu não uso cueca furada, eu não uso cueca rasgada, eu não uso cueca vagabunda. Eu curto usar cuecas legais, entendeu? Da mesma forma que... Da mesma forma que... Eu exijo que a Tati esteja sempre numa lingerie legal ali, entendeu? Uma coisa que eu gosto. Perfeito, sim. Perguntas, moça. O Igor Rocha mandou assim... Renatão, minha esposa curtiu a Tati demais. Foi a primeira vez que ela assiste o canal comigo. Foi no dia da briga com o Kaique. Ah, todas as mulheres ficarem do lado da Tati lá. Sim, sim. Manda um salve pra ela. O nome dela é Ana. Ana! É só eu, a minha fã. Oi, Ana. Um beijo. Ai, fã do velho. Eu queria parar de chorar. Agora eu não consegui. O mano tá fã. Já tô prevendo o meme de amanhã, velho. Ah, Renato. Amanhã eu não vou abrir o Instagram. Você deu o meme pronto, Renato. Não, amanhã eu não vou abrir o Instagram. Cara, é o que eu quis dizer. O Arno mandou assim, assim. O Arno mandou assim, ó. Nada contra, Renatão. Pode gostar de cueca à vontade. Não vou parar de te assistir. Esse que é o Fofiel, Renato. Tá bom, obrigado, viu, Arno. E o Marcelo Menedete mandou assim, Renato, onde? Vem com umas cueca top pra gente. É, eu uso Calvin Klein. Diesel. Ah, cara, cueca boa. Só que você... Eu compro quando eu vou nos Estados Unidos, né? Porque aqui é muito caro. Lá nos Estados Unidos o preço é mais legal. A Tati gosta do Toguro. Claro que eu gosto, ele só não é feliz. Ela fica lendo as perguntas pra você. Ela tá lendo aqui. Pra você ver o nível de ansiedade nela, né? Não, pra você ver como mulher é capaz de responder, pensar e ler ao mesmo tempo. Ó, Maurício, o Maurício, meu amigo, direto da Alemanha, que tá assistindo a gente, Mauricião lá da Audi, falou, Renato, vou mandar umas cuecas pra você. Eu tô perdido com essa cueca, Mauricião. Ai, pai, ai, pai. Bom, perguntas, Mauricião, sobre o casal. Ô, Renato, só que o Diego Antunes falou que comprou uma cueca muito legal por R$1,99 na Shopee, Renato. Depois você dá uma olhada lá. Essa cueca barata, Renato. O Renato sabe o que é Shopee? O que é Shopee? Não, esquece. O que eu fui falar pro Renato? É um site... Que vende coisa barata. É, isso aí. Você conhece? Conhece? Eu vou gastar seu dinheiro. Eu fico comprando coisa barata, é pra você não reclamar. Eu fico comprando coisa barata, é pra você não reclamar.